Oi e aí, beleza? Já tem um tempo que eu assisti isso aqui, mas vamos lá. Eu assisti Kaiji, que era sobre jogos de azar, inclusive eu já fiz review aqui, você pode clicar no card pra ir lá ver, mas depois, seu animal, assiste esse aqui primeiro. No anime do Kaiji, ele era um cara medroso que arrumou coragem pra participar de jogos de azar para ganhar dinheiro e conseguir pagar suas dívidas. Nesse outro anime, do Akagi, ele é o Kaiji de cabelo branco. Considerando que é do mesmo autor, eu imaginei que ele tivesse pensado em duas formas de seguir uma história. Envolvendo jogos de azar. Uma que o protagonista é medroso, mas enfrenta os seus medos. E outra história que o cara é simplesmente o Kaiji, só que sem medo de arriscar, ele simplesmente vai. Mas o Akagi não está devendo nada. Na verdade, ele aparece no meio de uma partida de Mahjong, de um cara que realmente está endividado. E se não conseguir pagar, vai morrer. Bom, aquele cara sente algo de estranho em Akagi, uma sensação diferente, algo vindo dele. Ele pergunta se Akagi sabe jogar Mahjong, mas ele diz que não. Mas mesmo assim, o cara pede para que ele jogue em seu lugar. Acredita que ele emana sorte, confiança e coisas do tipo. E ele aprende rápido. Ele pode ser um prodígio em potencial, mas precisa de um tempinho para mostrar o que sabe fazer. Mas agora eu vou ser bem sincero aqui. Eu só fui assistir Akagi porque eu gostei do Kaede. E imaginei que veria algo parecido, já que são obras do mesmo autor. E até os protagonistas se parecem. No entanto, não era o que eu esperava. Eu não sei jogar Mahjong. E o anime inteiro é voltado para Mahjong. E isso é um problema. Em alguns momentos, o anime me contava rapidamente o que cada combinação de peças significava. Mas eu não sei as regras do jogo. Eu não sei se aquilo é uma combinação boa ou não. Eu não sei quanto é melhor descartar peças ou guardar. Ou o que é tempai, irite, mangã. Eu não sei porra nenhuma das regras. Eu achei que seria muito difícil de acompanhar esse anime, já que eu não conseguiria entender as regras. Mas eu ainda senti um potencial vindo dali. Então eu pensei em comigo mesmo. Já que eu não entendo as regras do jogo e o anime não vai perder tempo me explicando. Só vai colocar informações rápidas de 3 segundos que só funcionam para quem já conhece as regras do jogo. Vamos fazer desse jeito. Esquece as regras. Só preste atenção nas reações. E foi isso aí que eu fiz. Eu não assisti Akagi para ver Mahjong. Eu assisti Akagi para ver o Akagi agindo como Akagi. Vou explicar. Akagi não faz questão de mostrar todas as jogadas como o Yu-Gi-Oh! faz. Em Yu-Gi-Oh! nós vemos ele colocando uma carta armadilha, invocando um monstro, ativando mágicas e efeitos. Você sabe como é que é. É uma batalha mais... detalhada. Em Akagi, por ser um jogo demorado para acabar, parece pelo menos, eles cortam os detalhes. O que eu quero dizer com isso? O narrador do anime, somado com as reações dos leigos e profissionais perante as jogadas de Akagi, é o que levam o anime. E te fazem entender e sentir quando foi uma jogada arriscada ou segura. E foi nisso que eu prestei atenção ao assistir cada episódio. Eu não vou entender as regras do jogo, mas eu posso entender o Akagi. Leitura da mesa, leitura do adversário, o medo dos espectadores, a hora da trapaça, o que o Akagi queria com cada jogo. Tudo isso eu consegui aproveitar. E se você prestar bem atenção... É bem nisso que você tem que prestar atenção. O anime não perde tempo explicando o que é Mahjong, jogadas especiais, como é que ele funciona. Não! Ele simplesmente começa e fala, ó, isso aqui é Mahjong, assiste a gente jogando. E é isso aí, ele não fica mostrando todas as jogadas. Ele mostra algumas compras, alguns descartes, algumas reações e você vai lendo o jogo pelas reações de cada um. Com uma leve explicação de cada personagem. Só um toque. E uma rápida explicação do narrador sobre a combinação de peças que você não vai entender porque você não sabe as regras do jogo. O legal do anime é ver como vai se desenrolar. Ver como o Akagi faz a leitura do jogo somado com o tipo de pessoa que ele é. Um cara sem medo de arriscar. Esse é o anime, focado no Akagi, não no Mahjong. Entendeu? E não se preocupe em memorizar as pedras não, tem muitas. É bem difícil de tentar. Esquece isso. Apenas observe como o jogo se desenrola. Não o jogo. Só como se desenrola. Esse anime sabe mesmo contar uma história sobre uma coisa, mesmo pra quem não entende nada daquela coisa. Mas se você não quer ver as reações e não quer tentar sentir como os personagens vão agir, você prefere ver o próprio jogo e entender como as regras funcionam. Tipo o Yu-Gi-Oh que é focado no próprio jogo. Então esse anime não é pra você. Você não assiste o jogo. Você assiste o Akagi agindo. Mesmo assim eu ainda digo pra você dar uma chance pra esse anime. Assiste pelo menos o primeiro episódio, porque só assim você entendeu o que eu tô falando aqui. Muito bem, esse foi o Akagi. Já tinha ouvido falar dele? Vota aí no card que eu quero saber. Me segue pra ver mais análises de animes e games. Valeu, até mais. Tchau!